Pra que mentir, se tu ainda não tens este dom de saber se ilugir? Pra que, pra que mentir, se não há necessidade de me sair? Pra que mentir, se tu ainda não tens este dom de saber se ilugir? Pra que mentir, se tu ainda não tens este dom de saber se ilugir?